Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris, sejam bem-vindos a esse canal. Olha meus amores, no vídeo de hoje, eu vou fazer esse squarezinho aqui, olha, com vocês. Vou ensinar vocês a fazer esse squarezinho, que é os quadradinhos da vovó, né? Aquela florzinha quadradinho da vovó. E vou ensinar vocês também a já tá emendando com a cor verde. Esse é o tapete borlone. Eu fiz numa hashtag, né? De um desafio, pra tá fazendo o tapete borlone. Fiz esse tapete, postei no meu grupo lá do WhatsApp, também no Instagram, e acabei pegando encomendas de um jogo de banheiro nesse modelo, e nessa mesma cor. Então, eu vou tá gravando pra vocês o pé do vaso, e vou tá gravando também a tampa do vaso, pra formar o jogo. Esse tapete aqui, ele tem lá no canal do borlone, crochê borlone. Então, eu vou gravar pra vocês somente a tampa do vaso e o pé do vaso, que vai compor o jogo, tá? Esse tapete aqui, eu não vou gravar, porque já tem aula lá no canal do nosso amigo borlone, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, olha. Eu vou fazer, pessoal, esse squarezinho aqui, essa florzinha. Eu vou usar essa cor aqui, ó, é a Barroco Multicolor. A numeração dessa cor é a 94, 92, e a cor é girassó. Eu vou seguir certinho essas cores aqui, tá? Porque esse tapete já tá até vendido pra essa pessoa que quer o jogo. Também vou tá usando esse Barroco Multicolor, ele é o gramado. A numeração dessa cor é a 95, 36, tá? Então, agora, nós vamos para o passo a passo. Então, hoje, nós vamos estar fazendo esse squarezinho aqui, quadradinho da vovó. E vou tá já emendando os square com a cor verde, tá? E depois, nós vamos estar fazendo, então, o pé do vaso e a tampa do vaso. Bom, meus amores, pra fazer a tampa do vaso e o pé do vaso, eu vou precisar de dois quadradinhos desse, tá? Se você for fazer o tapete, você vai precisar de três quadradinhos, tá bom? Então, eu já tenho aqui um pronto, vou tá fazendo outro com vocês, e já vou emendar com o fio verde. Olha, eu tô usando o fio número seis, e a agulha que eu tô trabalhando, ela é a 3,5. Então, eu vou iniciar aqui, ó, com o anelzinho mágico. Se você não conseguir fazer o anel mágico, você pode tá fazendo cinco correntinhas e fechar o círculo. Olha, mas o anel mágico é bem facinho. Dou essa volta aqui entre dois dedos, olha, puxo meu fio aqui e seguro ele aqui, ó. Olha. Aí, aqui eu venho, faço já um ponto baixo. Olha, já tá preso, não solta mais. Subo mais correntinha, volto pra esse círculo, e vou fazer aqui mais dois pontos altos. Olha, eu fiquei com três pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas, volto pro círculo, e faço mais três pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas, volto pro círculo, e faço mais três pontos altos. Essa florzinha, gente, ela é bem facinho de fazer. Não tem erro. Olha, faço mais uma, duas correntinhas, volto pro círculo, e vou fazer mais três pontos altos. Como você viu, eu não tô nem cortando o vídeo. Porque ela é uma florzinha bem facinho de fazer, bem rapidinha também. Olha, então, aqui eu fiquei com um, dois, três, quatro. Quatro grupinhos de três pontos altos, separado por duas correntinhas. Então, aqui eu já vou fechar meu anelzinho. Vou fazer aqui, ó, uma, duas correntinhas. E vou vir aqui, ó, fechar na terceira correntinha que eu subi. Certo? Olha, ficou já um quadradinho. Vou caminhar até o próximo espacinho com ponto baixíssimo. Ó, cheguei dentro do meu espacinho, olha. Vou subir uma, duas, três. Volto pro meu espacinho, e vou colocar mais dois pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas. Volto pro meu espacinho, e vou colocar mais dois pontos altos. Dois não, perdão, gente. Três pontos altos. Olha, fiquei, então, aqui com um lequinho dentro desse espacinho. Três pontos altos, duas correntinhas, e mais três pontos altos. Tudo dentro do mesmo espacinho. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou vir nesse próximo espacinho, e vou repetir. Olha, vou repetir aqui, ó. Três pontos altos, duas correntinhas. E vou voltar aqui dentro desse mesmo espacinho. E vou colocar mais três pontos altos. Olha. Então, eu fiquei aqui, ó. Os dois espacinhos, com três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Vou fazer essa repetição nesse espacinho, e nesse espacinho, tá? Vou repetir o que eu fiz aqui, eu vou repetir nesses dois. Olha aí, pessoal. Já trabalhei, então, né? Os dois quadradinhos que faltou, e olha como que ficou, tá? Então, agora aqui, eu faço uma correntinha, e venho aqui, ó. E vou fechar com ponto baixíssimo aqui, ó. Na terceira correntinha. Vou fazer mais uma correntinha, e já posso tá cortando o meu fio, tá? Olha, esse quadradinho aqui, eu já terminei. Aí, eu puxo aqui, né, pra dar uma ajeitadinha. Se você quiser, você pode tá colocando uma pérola aqui no meio. Eu não vou colocar, porque minha cliente não quer. Porque ela fala que quando pisa descalço, machuca. Então, eu não vou pôr. Mas, você pode tá colocando. Eu vou colocar a pérola somente na tampa do vaso. Mas, no tapete do chão, não. Então, agora aqui, olha, eu já tenho, né, meus dois quadradinhos. Então, eu já vou tá emendando. E se você for fazer o tapete, você vai fazer três quadradinhos, tá? Pra que o tapete fique maior. Então, eu vou pegar agora aqui, ó, o meu fio verde. Gente, esse square é bem rapidinho de fazer. Essa aí é uma das florzinhas mais rápidas que tem pra você fazer tapete. E também, ela é rasteirinha, né? Tem muita gente que não gosta daquelas flores altas. Olha, então, eu vou vir aqui, ó. Vou entrar aqui, num cantinho desse. Se você quiser, você pode tá amarrando o teu fio. Eu faço diferente, mas você fique à vontade pra fazer do seu jeito. Olha, então, eu venho aqui, ó. Passo, faço um ponto, uma correntinha. Duas. E eu jogo esse frio lá pra trás, ó. Ele vai ficar aqui, eu vou arrematar depois. Volto aqui dentro. E vou fazer mais três pontos altos. Olha, aqui, pessoal, eu vou tá fazendo o leque normal, tá? Então, eu fiz duas correntinhas de separação. Voltei aqui dentro, ó. E vou tá fazendo mais três pontos altos. Então, como você vê, aqui, eu fiz o meu lequezinho normal, tá? Faço uma correntinha de separação, venho pro meio, faço mais três pontos altos. Olha, fiz três pontos altos, né? Nesse quadradinho do meio. Agora, eu faço uma correntinha e já vou vir aqui no meu canto. No canto, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tá fazendo um leque aqui com três pontos altos. Duas correntinhas, volto aqui e faço mais três pontos altos. Vocês estão vendo que tá dando pra fazer quase em tempo real, de tão facinho que ele é. Uma correntinha, venho aqui pro meio e faço três pontos altos. Certo? Uma correntinha, cheguei no meu cantinho. Vou fazer aqui, então. Olha, tô fazendo aqui três pontos altos. Faço duas correntinhas e vou colocar aqui dentro mais três pontos altos. Fiquei com mais um cantinho, certo? Agora, eu faço uma correntinha. Vou vir aqui, ó, nesse espacinho e vou colocar três pontos altos. Uma correntinha. E agora, aqui, pessoal, eu já vou tá emendando esse, tá? Então, eu venho aqui. Vou fazer três pontos altos aqui nesse canto. Opa, escapou. Ó, fiz os três pontos altos, eu vou pegar agora esse quadradinho e vou colocar assim, ó. Ele vai ficar avesso com avesso, tá? Olha, ele vai ficar assim, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, vou pegar aqui, ó, tá? Direito com direito, né? Então, eu venho aqui, ó, laço meu fio e já venho aqui dentro, ó. Já venho aqui, ó. E aqui, eu já vou trabalhar um ponto alto, olha. Tá? Então, eu faço aqui, ó, um ponto alto, dois, três. Fiz três pontos altos, eu viro aqui, ó. Ó, deixa eu colocar aqui bem certinho pra você ver. Tá? Fiz aqui três pontos altos, venho pra esse aqui, faço mais três pontos altos, tá? Bem no canto. Então, eu vou virar assim agora, ó. Eu vou trabalhar com ele assim, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, ó. Aqui tá, ó, avesso com avesso, tá? Então, eu vou vir aqui agora, vou fazer aqui dentro desse quadradinho, um ponto baixo. Laço meu fio e vou vir aqui, ó, nesse quadradinho aqui, ó. Vou trabalhar nesse aqui agora. Faço um... Um, dois, três. Olha, fiz três, venho aqui, ó, ó. Nesse aqui, ó, ó. Passa a minha agulha, puxo meu fio e faço um ponto baixo. Laço meu fio, já vou vir aqui, ó, nesse canto aqui. E aqui, eu vou colocar três pontos altos. Um, dois, três. Fiz três, vou vir aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Introduzo a minha agulha, olha. Puxo meu fio, faço uma correntinha. Volto aqui dentro, desse mesmo espacinho. E vou colocar aqui, ó, mais três pontos altos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que ficou, olha, tá? Então, aqui, eu fiz três pontos altos em cada bloquinho desse, né? Em cada espacinho desse. E aqui, eu trabalhei uma correntinha, ó. Uma correntinha, não. Um ponto baixo, tá? Nesses espacinhos. E agora, eu vou dar sequência, pessoal, aqui, ó. Vou fazer uma correntinha. E vou voltar aqui, trabalhar normal, como eu tava trabalhando. Olha, um ponto alto. Um ponto alto, dois ponto alto, três ponto alto. Olha, dentro do espacinho. Uma correntinha. E cheguei aqui, olha, no meu canto. Vou trabalhar o meu canto normal. Duas correntinhas, volto e faço mais três pontos altos. Se eu fosse emendar mais um quadradinho, seria depois dessa carreira aqui, ó. Ó, uma correntinha. Venho aqui, faço três pontos altos. Uma correntinha. Cheguei aqui, né? No meu canto. Se eu fosse emendar outro quadradinho, eu iria fazer aqui, ó. Três pontos altos. E já ia pegar o outro quadradinho e já ia tá emendando com ele aqui, ó. Igual eu fiz aqui. Nessa mesma emenda, eu ia repetir ela aqui, tá? Mas, como eu vou precisar só de dois, eu já vou continuar. Então, eu coloco duas correntinhas, volto aqui, ó, pro mesmo espacinho. E coloco três pontos altos. Uma correntinha. Volto aqui, ó, nesse espacinho. E vou colocar mais três pontos altos. Então, gente, é bem rapidinho de fazer esse squarezinho e bem fácil. Uma correntinha. Venho aqui, ó, nesse espacinho. Perceba que aqui, eu já trabalhei três. Né? Olha, bem aqui, ó. Eu já trabalhei três, então, eu preciso de mais três. Então, eu venho aqui, coloco mais três pontos altos. Uma correntinha. E vou vir aqui, pessoal, olha. Aqui nesse meio, e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, ó. Bem aqui, tá? Então, eu venho aqui, ó. Coloco a minha agulha aqui. Olha, e faço um ponto baixo. Uma correntinha. E já venho aqui, ó, pra esse outro lequinho. Deixa eu puxar esse fiozinho aqui, pra que você não se confunda, tá? Esse fiozinho aqui é do nosso arremate. Venho aqui dentro. E já vou aproveitando pra esconder esse fiozinho, ó. E faço aqui, ó, mais três pontos altos. Certo, pessoal? Aí, eu venho aqui, uma correntinha. E faço aqui mais três pontos altos. Vocês estão vendo como que ele é bem rapidinho de fazer? Bem simples, olha. Uma correntinha. E venho aqui, ó. Vou nessa terceira correntinha. Tem uma, duas, três. Nessa terceira, eu já vou finalizar. Faço um ponto baixíssimo. E aqui, eu já posso cortar o meu fio. Porque agora, eu vou entrar com outra cor pra dar continuidade. Certo, pessoal? Olha, então, aí aqui, eu vou fazer, né, meu arremate aqui, ó. Eu venho aqui atrás. E vou escondendo esses fiozinhos. Trago ele aqui, ó. Ó, dou o meu nozinho, passo uma colinha. E eu vou esconder ele dentro desses pontos aqui, tá? Mas, cada um tem um jeito de fazer o seu arremate. Então, olha, pra vocês verem como que ficou. Se você quiser, você pode estar colocando pérolas aqui no meio, né? E você pode estar fazendo aqui quantos square você quiser. Se você for fazer uma passadeira, você pode estar colocando vários square, né? Se você vai fazer aquele tapete, você coloca três. Ele fica um tapete num tamanho maravilhoso. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Que vocês consigam fazer. É bem fácil. E não perca que na próxima aulinha, nós vamos estar fazendo o pé do vaso, tá? Pra fazer esse lindo jogo. E eu venho trazer pra vocês tudo certinho. Peso, medida e por quanto eu vou vender, tá bom? Fiquem todos com Deus. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. E não esqueça de deixar aquele like. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!